E as informações agora da PTV Nós tivemos aí avestruz agora Tigre, porco, cobra, carneiro, carneiro e camilo Na LK, tigre, jacaré, cavalo, borboleta, jacaré, leão e macaco Meu palpite pra federal, grupo 20 e grupo 19 Ok? Tá aí o passe, o terno Os atrasados da federal em primeiro prêmio Coelho, touro, veado, tigre, leão De primeira ao quinto, porco, jacaré, coelho, leão e urso Os dois últimos números da loteria federal Tá aí de sábado e de quarta também na tela pra vocês A cruz do dia de hoje, nós tínhamos avestruz nela Tá? Na 703 e na 603 Ele veio na 903 Então, mais uma vez, a cruz do dia funcionando Tínhamos porco na 70 Tá aí também, tá? Então a cruz do dia hoje Tá funcionando Não tá vindo nas milhares nem nas centenas Mas pelo menos as dezenas aí Deu até terno de dezena hoje da cruz do dia Então pra quem aprendeu e pra quem acompanha O negócio tá aí Tá ok? Então é isso Agradecer a todos Muito obrigado Voltamos aí 18 horas e 50 minutos Pra loteria federal